salve rapaziada seja bem vindo aqui é o meu primeiro vídeo de good of your no canal vamos começar uma série que fazerá esse jogo fantástico fechou aqui ó primeiro dos primeiros do primeiro quero uma experiência balanceada quero uma experiência de história colocar balanceada né vamos ver a primeira da primeira da primeira missão pra quem já jogou muito good of your 2 ver esse game aqui meus amigos que jogo foda esse aqui é o primeiro com o filho dele hein caraca puts não entendi ah lá ele tá com a espada na mão ó grudada achei um pouco aí o de menor aí ó entre no barco garoto caraca em português entre no barco garoto agora que eu peguei é agora que eu tive a noção é da bra sd quer se mover normal e ainda quero que eu amarri no barco e aí vamos ver aqui com questão de qualidade de gráficos como que tá tudo no outra tá aí caralho e tudo no outra jogando jogabilidade jogabilidade E aí 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 O que é a granulação? 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 abaixo vamos lá da brice dele cara tô achando esse gráfico aqui meio distorcido a floresta parece estar diferente cara tô achando o rosto deles distorcido o que quer ser que será que isso aqui deixa eu colocar no outro ver a isso aqui calma é granulação vou tirar a graduação vou deixar num carro tô fazendo merda desfoque de movimento que é isso cara que merda que eu tô fazendo rapaziada de uma melhorada aqui agora até melhorou mexendo os gráficos ali vamos lá tomara que a qualidade fica legalzinho para vocês assistir aí como andar mais rápido não tentando esse jogo é lançado agora rapaziada mais um jogo muito bom para você jogar a história dele se eu não me engano aqui a casa deles é isso aí mesmo foi o último é pelo que eu já sei é que ela é a mãe deles ó a mãe dele a mulher do cretos e a mãe dele mãe do gurizinho é isso mesmo eis que vejo minha mãe eis que vejo meu pai eis que eles me convocam 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 o corizinho tá lascada agora Quental Quetos cê tá doido que isso cara ela tá pronta tá maluco Encontre seu caminho você está livre Cê é doido, filho? Cê tá doido Tá maluco Desculpa Desculpa Aperte Esta faca era dela agora é sua Ela disse não a caçar O que sabia? Mostre Agora sim Caraca Mas já acabou de botar fogo da mãe Que isso O que vamos caçar? Você vai caçar servos Vai caçar, viado Vambora 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 Caçar com o de menor As árvores marcadas Caça com a trios Caraca Ixi A sensibilidade Está alta aqui Caraca A sensibilidade aqui é alta O que você achou? Pegadas Mas não de servo Vou procurar mais O que é esse trem aqui? Pressione I para acessar a configuração da câmera Ah tá Tá, eu falei que estava rápido Então vou colocar no quadro aqui ó Opa É I né Apertei I e apareceu esse trem aqui O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ué, tem escudo? Como que compra esse trem? Ué, eu equipei? Que trem que é esse? Ué, já está tudo liberado? O que que... Tá É, eu só estou clicando aqui porque eles mandam Ah Tá, equipei no caso Tá É isso aí rapaziada Mexer algumas coisas ali na configuração Mas é nada demais Ó, tem um trem no chão aqui ó Cara, essa câmera aqui está muito rápido O que é isso aqui? Achados e perdidos Mais pegadas Mais pegadas? É Mas são muito redondas Podem ser de javali Ótimo Opa Tem um baú Opa Tem um baú Opa É 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 Build Espera Pegadas de servo são novas Por aqui Vambora 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 Não desce Ele quebrou a ponte Como a gente vai atravessar? Abre espaço Ó ele Pressionou um para equipar o machado Hum Ah tá Vambora 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 Nossa O que aconteceu aqui? R pega Está ali Calma De novo O que está fazendo? Agora ficou alerta Só atire Só atire Quando eu disser para atirar Desculpa Sem desculpas Caraca Ele é brutal mesmo Atrás Dele Hum Atrás Dele Cê tá doido? Cara Tem um caminho aqui ó Alternativo Ué Fez eu andar sozinho pra frente Não Você não está pronto Atrás E aí Aqui ó Caraca Tem mais? Sumiu Acabou 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 T Que que é esse trem aqui meu deus? Ah tá É tipo bicho tá ligado? Isso aqui são de plantas? Caraca velho Calma aí eu tô sentindo que tem algum trem aqui pra trás mano Não é possível que eu não tenha É possível que eu não tenha Aí ó Se não tivesse eu não conseguia passar aqui ó Vai vendo Vai vendo Vai vendo Aqui não sobe É É isso Ó Cadê? Cadê? Como que mira? É Control Control R pega de volta Tem um trem aqui Tem um trem aqui Ó O guri foi pra lá então vou pro outro lado que sempre tem coisa Ah Ah O servo foi por aqui Tem mais pegadas Aí baú ó Uh Baú é bom Pô Tem mais trem pra cá velho Já pensou em não vir pra cá Eu tava lascado Eita Tem um baú lá embaixo Como que pega aquele trem? Vixi Cara tem um trem ali Agora como vai lá eu não sei Por aqui Aí Nunca vai pro lado que eles pedem pra ir de primeira Isso é fato O acampamento lá em cima velho E desce O que? O que? O que? O que? Vai vendo Eu imagino que sim Ó o baú Pô o feio do baú O que que esse baú tem? O que? Ele não pode mais usar Nós sim Ele quem? O que que esse gulito tá olhando pra cima? O que que esse gulito tá olhando pra cima? Tem mais nada aqui né? Eu acho que não tem mais nada não Eu acho que não tem mais nada não Vambora Rapaziada é o seguinte Tem como salvar esse trem aqui mano? Até agora eu não sei como que salva Deixa eu ir um pouquinho mais pra frente Bora, 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 bora Aqui não passa Passa A gente pode entrar aqui? Tem um trem aqui Tem um trem aqui Tem outro aqui Opa Tá Tá pega Você encontrou um das três maçãs de Lorne Necessárias para aumentar sua saúde máxima Entendi Maçãs de Lorne São alimentados Favoritos dos euses Encontre as novas maçãs Espalhadas pelo mundo Em baús Trancados com magia A cada três maçãs coletadas Você aumenta a sua saúde máxima Beleza meu parceiro Já que você diz Vambora Aí viu? Tem que olhar mano Tem que olhar Como funciona o progresso do jogo? Ali em cima Aí o que o servo Ele entrou no velho tempo Mas a mamãe não viu o dia Sei lá Olha lá um baú Sem desculpas Como que eu desço? Como que eu desço? Não tem... Tem que ter como descer Eu vi um baú ali Tá de brincos né? É possível que não tem como ir lá É possível que não tem como ir lá Cara como que eu vou lá embaixo? Tem coisa lá embaixo Olha lá ó Como que eu vou lá embaixo cara? Por ali não é? Ai 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 Tá E para esse vídeo não ficar muito grande rapaziado Vou finalizar esse vídeo por aqui Vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal E compartilhar pra aquele amigo seus que curte Assistir um videozinho de Good of War Que é essa série que a gente está começando Beleza? Senão vai ficar um vídeo muito grande, mano Deixe seu like aí, é nóis, tomo junto, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho